Ô Caio, algo me inquieta. Eu cultivo a futilidade, valores inúteis e pobreza de espírito são a base da minha família. Meus avós são pobres de espírito e financeiramente, enfim, de quase nada se aproveita lá. Quando eu tinha 16 anos, a minha mãe chegou chorando em casa e contou ser alvo, ter sido alvo de feitiçaria. O tempo passou e esporadicamente houveram casos similares. Houve? É, esporadicamente houve casos similares. O último que se soube veio da prima dela. Hoje, argumentando proteção... Casos similares à feitiçaria. Exatamente. Ataques de feitiçaria. Sim. O último ataque que se soube veio da prima da minha mãe. Contra a mãe dele. Não, não, contra um ataque para a prima, né? As pessoas relatam que estão sofrendo. Ataques de feitiçaria. Tem um quinjão um jogando míssel de feitiçaria na família. Eu pensei que o último tinha sido uma prima que tinha jogado nela. Não, o que rolou foi que a prima dela também sofreu um ataque. Todo mundo lá tem problema com essa coisa de sofrimento. Todo mundo lá é Coreia do Sul. Sim. Ah, vai cair aqui. Estou preocupado. Hoje, argumentando proteção, a minha mãe se tornou mãe de santo. Ah, para se proteger melhor da feitiçaria, ela resolveu... Ela partiu para o... Partiu para dentro do exército. De tanto tomar bomba, foi para a trincheira. Não posso vencê-lo, unir-me-ei a eles. Me incomoda, Caio, ela servir a entidades que outrora lhe fizeram mal e hoje são os seus senhores. A minha família parece que dorme, Caio. Por favor, me ajude. Como eu posso ajudar a minha mãe e a minha família? Meu filho, a única maneira é sendo uma pessoa cheia do Espírito Santo, de paz, de tranquilidade em Cristo Jesus. Elas verão isso em você se você for assim. Eles verão. Eles verão que contra você não existe encantamento. E você anda sem arrogância, sem os supremacismos, sem os triunfalismos. Pentecostalizantes ou das expressões de fé cristã superiores ao próximo. Não, não é assim. Você vai andar segundo Jesus. O coração que aprendeu com ele. Aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração. Você vai viver isso. Aprender de Cristo e vivê-lo. Com mansidão na sua casa. Em paz. Dormindo em paz. Sem ter medo da sua mãe. Sem abraçar a sua mãe como quem abraça pedindo perdão a Deus. Você vai estar abraçando a mãe. Não. Homem a sua mãe e abraça a sua mãe como se ela fosse a mãe de Jesus. Trate a sua mãe com o carinho com o qual você trataria a pessoa que você mais reverenciasse. E aproxime-se dela e trate-a como se ela fosse totalmente discípula de Cristo. Não reconheça a feitiçaria na sua mãe. Olhe para ela e converse com ela como se ela fosse uma irmã mais velha que entendeu o evangelho. Agora, o evangelho é esse que você ouve de mim aqui. Não é essa porcaria gritada em nome de Jesus que eu esse espalha bosta na cara dos outros. Não é isso, senhor. Estou falando do evangelho que você aprende aqui. Em Cristo. Todo dia. Um modo de ser, de tratar e de viver. E uma consciência a manifestar. Vivo o evangelho. Trate-a assim. Era assim que eu faria. Era assim que eu gostaria de ter sido ensinado se fosse o meu caso. Porque eu já vi isso dezenas, centenas de vezes. E vejo que quem trata do jeito que eu estou recomendando ganha. Normalmente ganha. A casa, a família, o pai e a mãe. Quem trata do outro modo só hostiliza, produz amargura, se inimiza, constrói-se muros, erguem-se os paredões da intolerância e os abismos que a religião é especialista em criar entre pessoas, dividindo relacionamentos, casas, proibindo amores. Ouça o que eu falei aqui e se você escrever aí no meu portal, tipo, Minha Mãe é Feiticeira. Escreva aí para ver se... Vamos lá. Se não tem algo em vídeo ou em texto para você ler. Se o Gabi vai antes de mim. Minha Mãe é Feiticeira. Seis registros. Então, por favor, vá aí e leia e se ajude. Você vai conseguir se ajudar, com a graça de Deus. Bom?